Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E você deve estar pensando, graças a Deus, esta série de Mario Party não acabou, né? De Super Mario Party Porque eles tinham terminado os tabuleiros Mas cara, tem mais modos, né? Vocês acharam mesmo que eu ia fazer só isso de vídeo depois de ter esperado tanto por esse jogo? É claro que não, né? Eu tô aqui com o Mario então, né? A galera pediu muito pra eu jogar com o Mario, então eu vou jogar com ele hoje Estou com o Ariel, com a Rosalina e com o Shy Guy E a gente vai jogar um modo aqui bem diferente Que é o Partner Party, a festa dos parceiros, né? Uma edição em times de Mario Party com movimentação livre E Dice Blocks compartilhados, né? Dice Rolls, na verdade Quer dizer, você tem que girar os negócios aí tudo junto, né? Acho que é isso aí Vamos ver como é que funciona essa bagaça Fazendo uma grande estreia, é Partner Party Vamos lá! Então aí nós temos Os tipos diferentes, cara De interações que a gente pode ter E a primeira É a Domino Ruins Treasure Hunt Converse para mover os Womps Antes de levar uma ação Ok! Vamos lá, cara Team Battle 2 contra 2 Vamos aí de novo dividir em 2 vídeos, tá? Já que são 10 turnos, 60 minutinhos E vamos lá Os times... Eu vou com a Rosalina, cara Eu vou com a Rosalina, porque a Rosalina é top! Let's go! Vamos ver como é que é, cara Não faço ideia Nunca joguei essa bagaça O pessoal comentou Eu fui aluno nos comentários Para eu fazer esse modo E vamos tentar, então Time Mario contra time Wario Olha que bonito Uma chave Deve ter que pegar a chave Para olhar o baú, né? Cadê a chave, Niers? Tá lá, tá lá no canto, meu Domino Treasure Ruins Bem-vindo à Aventura na Selva Um teste de trabalho em equipe Essa é a primeira vez aqui como time? Sim Nossos pesquisadores descobriram novos desafios Para times masterizarem Para que times pudessem masterizar, né? Nas Ace and Ruins Tesouros imponderáveis E um pequeno problema Womps estão bloqueando o caminho Ninguém passa por mim, não Não me importa se você é um time ou não Não vou deixar ninguém A não ser que eles me deem moedas Ai, eu não vou falar com você Se você estiver atrás de mim Se você tem algo a dizer Diga na minha cara Muitos desafios aqui Para colocar o seu trabalho de times, né? As aventuras de times são um pouco diferentes Precisa ver as regras? Sim Nunca joguei Tá, explica aí Tá, os dois jogadores Giram os dados na mesma hora Você pode se mover em qualquer direção O primeiro objetivo do seu time Deve ser coletar muitas moedas Enquanto um do time está coletando moedas O outro deve estar indo até a estrela Para vencer, você vai precisar de boa comunicação E trabalha em equipe Lembre-se que se você pisar no rival Você pode roubar suas moedas E... Acho que você tem moedas suficientes dos minigames? Então pare no espaço Para conseguir uma estrela Qual é o seu plano? Caçar estrelas Ou pisar nos inimigos? Você vai ficar junto Ou vai se separar? Converse sobre isso Antes de começar a aventura Tudo bem Vamos rolar O número total, né Do time vai decidir Que rolinhos dados Jogo ruim Rosetion Tudo bem Então eles começam E nós vamos Em segundo lugar Paciência Ok Onde é que vai estar a primeira estrela? Tá bem pertinho, cara Nossa, velho Na primeira rodada de dados Dá pra pegar Custa 10, eu acho, né Se os dois jogadores chegarem ali Pegam duas estrelas High five Beleza Muito bem Joinha pra vocês Moedas, itens e amor São compartilhados entre os teammates Espero que sim Trabalho em equipe É a chave Vamos lá Primeiro turno Team Mario Vou usar o seu dice block especial Warrior E o Shagai Vou usar o dice block normal Vamos girando E vai tirar Um 6, um 7 Meu Deus Vamos poder andar 7 E cada um pode andar Numa direção diferente Se eles quiserem Então Um deles vai pra cima Vai dar um 100 especial E vai trancar a porta Muito bom, cara Cara Jogou demais Tá, agora vai o Shagai Shagai se quiser passar Tem que dar 5 moedas Que burro Que burro, cara Por que foi Esquece Vamos lá Rosalina É a nossa vez Ah, tem que dar esse block do Mario, né Vamos no dice block do Mario Que é bom Tchulim, tchulim Tchum fly E vai no dice block normal Ela preferiu E Rumble 3, 5, 8 Tiramos 8 Muito bom 8 pra cada um Tá, eu posso chegar ali Pera É, mas eu vou ter que passar por aqui mesmo, né Tá bom E vamos pra lá Okidoki Ih, mas eu vou fechar a porta pra Rosalina Não vou Mas eu tirei as moedas deles, pelo menos Special event Woops on the move Ei Que Rosalina não foi antes, né Cara Não, não gasta nossas moedas Não, não gasta Para de gastar meu dinheiro Mulher Não Vamos lá Para o primeiro minigame Caraca, isso aqui vai ser difícil, cara E nós vamos jogar Dash and Dine Dash and Dine É pegar os ingredientes Vamos lá então, né Vamos lá Nós ficamos com o Tojo da direita Ele vai pedir um monte de ingredientes Eu não sei o que ele vai pedir dessa vez Ó, nós estamos com o da esquerda, na verdade, né E vai Start O que que tu quer? Um tomate Vai lá, Rosalina Venha Vamos Próximo Tá, ele pegou um negócio que parece um bacon ali, né Por licença Os caras são muito ruins, velho A Rosalina também, tá Próximo sanduíche Dois tomatinhos Cuidado Com licença Pega o alface Pega o alface Vai, Rosalina Boa Próximo Dois tomates E um alface Licença Um pé de alface, na verdade, né Yay Ganhamos Yay Conseguimos Maria e Rosalina Win Team Warrior Win High five Yes Nice Do jeito que você me olha Vai dar dar boro Pogamos dez boedinhas aí, então Chupa aí Chupa se quiser Team Warrior Lixo Como é que é? Isso mesmo Yay Segura o turno O quê? Ah, Luigi se juntou à aventura Passa pelo espaço Para conseguir ser amigo dele Ah, que roubo, cara Na frente dos malucos, velho Igual os dois vão jogar Oito Matching bonus Nossa, ganharam moeda ainda Por ter tirado o mesmo número Aham Aham Que maldade Nossa Que isso Cara, como assim? Ele tirou cinco moedas minhas Que roubado Que roubado Para de me roubar Olha que horror, cara Vai comprar estrelinha O seu Star Space Vai ficar com a primeira estrela E já vão passar na minha frente Uma que desgraça Uh Uh Lixo Só porque começou Uh Malvado A gente vai pegar vocês Vocês vão ver A gente ganhou um minigame Que injustiça Que injustiça é essa Que insolência é essa Tim Wario está Dominando E agora ela vai se mover De novo Dessa vez Ela vai Lá para baixo Tá bom, né Ah, e nós não podemos Ir por trás dele Mario da esse black Yay Ah, Rosalina Aí é osso, né filha Deixa eu pensar numa coisa Não, não vale a pena Vale a pena pisar no cara, né Não, não quero isso Eu quero ir mais pra lá Vamos lá Mova-se Special event Uh 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 Agora abriu espaço Pro Wario Caraca, tá muito difícil Isso aqui, velho Na moral, mano A gente também só tira Número ruim, né, cara Greedy on Gauntlet Ah Ah, é só desviar Tá bom Fique até o final Olha, cara Que bonito Vai trapando o arrebol Escotelos Vende a luz Alaba Olá Olá E o sol Do Brasil Que vos conduz Alerta os escotelos Escotelos Do Brasil Ai Tomei um dano O chá O chá O chá Tomou um só Também E aí Consegui Ganhei Chupa Que a de uva Senta Que a de menta Time Mario Wins Cadê a Rosane Pra dar um high five Não tem, né Mais oito Contra mais dois Mas eles estão bem na frente ainda Por causa que eles roubaram Roubaram Lixo L-I-X-O Lixo Eita O que foi? Vamos dar essa aventura um pouquinho De Digamos assim Emoção, né Agora tem os Bad Luck Spaces Os espaços da má sorte Team Mario E Team Shy Guy Jogo lixo Tomara que tire um e um, cara Um e um Vai Tira um e um Tira um e um Tira Jogo oito Tira cinco Ah não Agora eles tem outro companion Eles vão pegar mais um, velho Ah não Não quiseram Tá bom, né Um, meu, cinco Mano pra passar Tá bom Pode passar Capitão Team No comando Não pode passar Trouxa Tá bom É a nossa vez Dice Bloco Normal Vamos lá Ice Make Dice Agora A gente tem um número bom, né Tá, tu vai parar ali Não vale a pena ir lá por cima, né Deixa eu ver Caraca, ela me deixou meio Trancado, né E se eu jogar pra cá Não Só que eu não tenho a chave, né Então não vai adiantar É, paciência Mas tá tudo bem Pelo menos eu tiro um dinheirinho aí Versus Space Vamos lá Vencedor ganha todas as moedas Meu Deus Rumble Que exercício aqui, cara Deixa eu ver se nós ganhamos Deixa eu tirar minha webcam Ganhamos Seus ruim Yay Wins Beijo do gordo É Vamos para mais um minigame A barata aqui é louco, cara Africa Freaks, velho Isso mesmo Perfect Fit Agora ferrou Fiquei que rotacionar o bagulho Para inserir, né Mas tudo bem Eu sou bom nos encaixes Encaixa 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 Calada Tá bom Starto Não, pera Oh Eu falei que eu era bom, hein Não vai me decepcionar aí Encaixamos o segundo Boa Consegui Beijinho High five É, estamos na frente de moedas Mas e aí, para que serve? Nada Nós não vamos pagar nada Nananana Nós não vamos pagar nada Tudo free Oh I want to get free Tá, agora eles vão jogar Só que eles estão sem dinheiro Team Wario e Team Shy Guy Nossa, velho Olha os caras, velho Meu Deus Agora vão conseguir, né Não, faltou um Não, faltou um Não consegui comprar Ficou um Seu trouxa Agora é a hora do Shy Guy Oh, bem louco Doente Lucky Space Espaço da sorte Recebe três moedas Que lixo Meio porcaria essa jogada, hein Mario e Rosalina Tá bom, vamos lá E que rolem os dados Mais um do Boo Nove para a Rosalina Aqui? Vai ter que ser aqui, né Porque se eu for para cá Não vai dar Como assim não vai dar, rapá Vai ter que dar Yeee Nossa, uma latinha de moedas Ganhei uma moeda cada vez que se move Nossa Yeee Agora abriu para o cara, né Beleza Nós estamos muito ferrados nessa, cara Não sei como é que vai dar para ganhar isso aqui Vamos comprar mais um minigame E o minigame da vez é Half the Battle Metade da batalha Team minigame Join the harvest And the christ Ah, tá É só para juntar as peças Vai ser difícil essa Rosalina Aqui Tá, já treinamos Vai ser difícil pra caramba Vai Junta ali Junta ali Isso Nossa Não acredito Estamos ganhando Zalina Aqui Ah, eles roubaram todos, cara Zalina Aqui Venha aqui Rosalina Ganhou Beijo no gordo High five Beijos de luz É mesmo? Mas você está ferrado ainda, sabia? Sim, depende de tudo dado Essa porcaria aqui Uma manifestação livre é isso aí, cara Agora eles têm dinheiro para comprar Então qualquer número que eles tirarem, né Ou basicamente qualquer número Eles vão poder comprar mais uma ali Quinto turno Team Wario Dá esse bloco Ele tem muitos amigos Vai a cinco Vai a sete Agora precisa Não conseguiu voltar para o espaço Ih, desgraça Tá, e o outro? Tu vai pagar? Pra quê? Só para me ferrar, né? Agora eu entendi Que filha da mãe Por que você não usa agora? Tá bom Vamos usar agora Oi, Deus Golden Vamos lá Que rolam os dados Ah, Rosalina Ah, Rosalina Ah, é osso, né, filha? Você tem que me ajudar A te ajudar E eu tenho que me ajudar também Eu só tiro o número ruim Filha da mãe, cara Olha isso, velho A gente está perdendo por causa dos dados, mano A gente é muito melhor que eles Meu Deus, cara Meu Deus Que nervoso Vamos para mais um minigame E o minigame dessa vez é Making faces Fazendo careta Ah, tá Tem que reproduzir o Mario Tá bom, vamos lá Aham Tá bom É aí mesmo, Rosalina Aí Vai É, ficou meio bugado, né, cara Aí O nosso está melhor O nosso está melhor Mentira Olha como é que está o deles, cara Ah, velho Que jogo de lazarento miserável nojento, mano Falo nada Aguardo vocês no próximo vídeo Até mais E... Fui